Então vamos ter em mente que nós somos soldados numa guerra também. Bom, queridos amigos, mais uma missão concluída para a honra e glória de Deus. Um pouco cansados pela correria do dia, mas felizes porque temos certeza que Deus esteve conosco. Temos certeza que a obra não é nossa, a obra é do nosso grande mestre e ele tem colaborado com os nossos trabalhos. Hoje várias pessoas foram alcançadas, várias pessoas tiveram testemunhos lindos de como o Senhor tem pressa de que essa obra seja feita. Eu não posso deixar de incentivá-los a entrarem em contato conosco para pedir material. Façam esses impactos na cidade de vocês, o custo não é alto. Façam esses impactos, né? Separe a sua cidade com a cidade grande por bairros e cada um mês cobre um bairro. Se vocês precisarem de literatura doada, nós temos literaturas para doar, que a pessoa vai pagar somente o frete, folhetos. Temos alguns livretos também que serão doados gratuitamente. Podem ter certeza, meus irmãos. Se nós não nos lançarmos no trabalho missionário, não haverá reavivamento da nossa fé de maneira individual. A igreja, de maneira corporativa, a irmã Watt Valley jamais será reavivada. Tal nunca ocorrerá. Mas o reavivamento pessoal, o reavivamento local que é necessário acontecer, só vai acontecer em resultado ao desinteressado trabalho pelo próximo. Então agradecemos pelo carinho, agradecemos por todo o apoio que vocês nos têm dado. e pedimos desde já a oração para o nosso próximo impacto daqui a dois meses, que vai ser realizado em uma cidade aqui próxima, a cidade de Guapé. Nós vamos realizar nessa mesma cidade uma feira de saúde, né? Já vamos entrar em contato lá com o prefeito da cidade para ceder o espaço. E nós agradecemos por todo o carinho e especialmente agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem ministrado a nós. E nós vamos entrar em contato lá com o prefeito da cidade de Guapé.